Aproveita para marcar o Instagram da Serquipe Produções Em nome da Serquipe Produções Produções Vamos lá Aproveita para marcar o Instagram do YouTube 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 Tchau, tchau! Pela vida passada, junto com você, pra amassadorar. Seu olhar, me compreenderá. Me brilhar, me brilhar, me trouxe a mão do sol. Eu não sei que eu, sem você, Jesus, por isso que eu gostava. Eu não sei o que ele está, por isso que eu gostava. Seu olhar, me brilhar, me brilhar, me brilhar, me brilhar, me brilhar, me brilhar, me brilhar. Pela vida passada, junto com você, pra amassadorar. Seu olhar, me brilhar, 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 me brilhar. Jesus, o Senhor, 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 o Senhor Música 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 A gente não trouxe a percussão E vocês vão ser a percussão Do novo som da noite Combinado assim? O povo baiano tem swing na freia Amém? Então levanta a mão, são dois movimentos Primeiro palma da senhora Vocês serão Esse é o primeiro movimento Que briga Vamos para o segundo movimento Escuta o movimento Com abraço a voz Quero ver vocês Show Continuem com vocês Sem guarda o temário da população Mãe Mãe Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A paz é o sabor que eleva 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 E aí Que mudança, o sangue da missão Você não, você é uma casa não Olha, ninguém convidava A gente tá comendo tudo assim Pra aquele povo de casamento Ah, não tem que voltar, mas não A gente vai cantar uma salva prontica pra vocês Combinado assim? Combinado assim? Combinado Agora é a hora de você chegar até ela Falar que o Tcham 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor 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 Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei, já não dá mais, já descobriu a palavra. Coração, me abraça de mim, caro e caro, confesso que tem bem, não deixarei oferecer, mas você mandou pra mim, Deus não pude evitar, agora eu sei. Tudo está amarecido em mim, Deus não pude evitar, agora eu sei. Estou abençado, meu coração, já por você. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei, já por você, oh rei, já por você. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. Estou abençado, meu coração, já por você, oh rei. de Deus. Ah, o que bate em nada, né? A gente gosta de jogar em um incrível Hulk, Batman. Imagina se a gente convive-se com Jesus Cristo, cara, o que tudo pode, assim, o Filho de Deus. Então levanta a palma aí, povo de Deus, fala comigo, Salvador! Amor são coroadas de paz, horas cessadas do Supremo Criador. No coração desabar o amor e no reino da terra a estrela da humanidade. Eu quero avisar vocês! E aí o amor quando o céu pediu por quê? Pediu por quê? Pediu por quê? Pediu a menina Maria a menina a menina a menina pediu por quê? 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 Amém. 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 Amém.